Tá piscando? Tá gravando. E aí galera, firmeza, aqui é Robinho, um rolezinho aí antes do feriado de 1º de mar, tô com os brothers aqui, ó, o pessoal só descansando aqui, vamos que vamos, noite de aprendizado aqui, ó, a Thaizinha aí no drop com o Carve, filmou, caiu, vamos que vamos, salve, salve, Tiagão, é nós no drop, aí Gustavão e Adriana na área também. É nós que tá, a Mona aí voltando pro rolê, e vamos que vamos pra mais um drop aí, a gente tá aqui em São Bernardo do Campo, na nadeira do Best, e vamos lá, rolezinho, antes do feriado, 1º de maio. Aê, Mona! Pessoal, vamos pra aí! Pessoal, vamos pra aí!